Neste vídeo da série sobre a Era Vitoriana, mostraremos que nessa época os tratamentos médicos eram carregados de certa loucura em qualquer parte do mundo. Isso porque, no final do século 19, os pacientes com reumatismo grave poderiam ser submetidos ao procedimento mais surpreendente que você pode imaginar. Esse vídeo você não pode perder de jeito nenhum. Nos séculos 18 e 19, a caça às baleias se tornou uma prática comum e muito utilizada em todo o mundo. Neste tempo, aproveitava-se tudo do animal. Os ossos, que são leves e resistentes, eram os preferidos da indústria de móveis e as barbatanas, por sua flexibilidade, eram utilizadas pela indústria da moda. Acreditava-se que a gordura da baleia tinha fortes poderes medicinais e, por isso, passou a ser utilizada especialmente na fabricação de ungüentos para a cura de dores abdominais, nos músculos, musculares e nas articulações. O uso da gordura de baleia era uma prática popular muito usada, especialmente na Europa. E na Era Vitoriana se tornou uma cura para tudo. Mas no século 19 não bastava utilizar os produtos feitos com partes da baleia, eles precisavam ir além. Quando uma baleia era abatida, sua carcaça ficava exposta da praia até que desaparecesse naturalmente em algumas semanas. Certa vez, um homem que sofria de reumatismo crônico grave e vivia se arrastando de dor utilizava os ungüentos de óleo de baleia para aliviar os sintomas, mas sem muito sucesso. Certo dia, este homem havia passado a noite em um bar com os amigos. Ele reclamava de dores e estava em profundo sofrimento. Na volta para casa, passando pela praia, viu que havia uma baleia morta há alguns dias. Atormentado pelas dores e encorajado pelo álcool, o homem fez o que ninguém esperava. Ele escalou a carcaça da baleia em decomposição e entrou dentro da carne putrefata, ficando somente com a cabeça de fora. O dia amanheceu, o sol começou a arder e o fedor da baleia era insuportável. Os amigos do moço acharam melhor deixá-lo sair, quando quisesse, já que ninguém conseguia suportar o mau cheiro e o calor. Dizem que após 30 horas, o homem saiu de dentro da baleia e, para a surpresa de todos, conseguia andar normalmente sem dores e sofrimento. Ele nunca mais foi visto reclamando dos sintomas do reumatismo crônico, que o atormentava há anos. Bem, essa história se passou na cidade de Éden, na costa sul da Austrália. Mas o caso da cura se espalhou pelo mundo. Alguns anos depois, iniciou-se uma crença de que passar algumas horas dentro de uma baleia morta poderia ser a cura para o reumatismo e, quem sabe, diversas outras doenças. Os jornais passaram a noticiar a cura definitiva das doenças reumáticas e, com o apoio dos médicos da época, várias cidades litorâneas da Europa e da Austrália aderiram ao tratamento. Então, quando uma baleia era abatida e rebocada para a costa, o interior da carcaça ainda mantinha um pouco de calor. Então, os baleiros cavavam uma espécie de cova estreita em uma região gordurosa da baleia, sendo que este buraco era grande o suficiente para admitir o paciente. A pessoa deveria ficar inteiramente coberta desde os pés até o peito, ou seja, ficava afundada na gordura da baleia, deixando apenas a cabeça fora da abertura. A gordura em decomposição da baleia acabava se fechando em volta do corpo da pessoa e, juntamente com o calor, atuaria como um enorme cataplasma. Eles cuidavam para que o buraco ficasse o mais fechado possível em volta do paciente. Caso contrário, ele não seria capaz de respirar através do volume de gases amoniacais que escapavam pelos buracos no corpo da baleia morta. Para que a cura funcionasse de forma mais eficaz, esperava-se que o paciente permanecesse dentro da carcaça da baleia por até 20 horas. Acreditava-se que o calor e os gases produzidos pela baleia em decomposição se combinavam para criar um ambiente que imitava um impasto, gigante, aliviando a dor de doenças reumáticas. É lógico que não demorou muito para que o conhecimento desse tratamento passasse a se tornar um negócio e as pessoas endinheiradas estavam realmente dispostas a pagar pela experiência. Foi uma época em que se ganhava muito dinheiro às custas do óleo de baleia e, à medida que a caça às baleias declinou, o tratamento para reumatismo dentro da baleia em decomposição se tornou muitíssimo escasso. Mas alguns historiadores acham que, na verdade, o procedimento de cura pelas baleias deixou de ser praticada por um motivo que vai além da caça às baleias. As pessoas precisavam entrar na carne podre em decomposição, onde ficavam por horas. O cheiro de carne podre impregnava na pele e o paciente exalava um odor horrível por mais ou menos uma semana. O cheiro tratamento era imensamente repugnante e, por isso, nem mesmo as pessoas que sofriam muito com as dores do reumatismo estavam dispostas ao tratamento. O fato é que nunca ficou comprovado que esse tratamento era realmente eficiente contra o reumatismo e, diante das condições em que é feito, seria impossível que ele sobrevivesse durante o século 20. De acordo com registros, a última prática usando baleias na cura dessa doença foi durante a Primeira Guerra Mundial, por volta de 1915. E então, o que você achou do tratamento para reumatismo que virou modinha no século 19? Você teria coragem de entrar em uma baleia podre para curar alguma doença? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer ver outros vídeos assim, deixe uma sugestão. Adoraríamos saber o que você espera ver na nossa série sobre a Era Vitoriana. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as novidades dessa série. Vitoriana. Não esqueça de curtir o vídeo. Vitoriana. Não esqueça de curtir o vídeo. Vitoriana. Não esqueça de curtir o vídeo.